E Anderson do CRB sente o que terá pela frente com Felipe. Marcá-lo é difícil. A retribuição vem assim. Os dribles do camisa 10 rubro negro dão medo nos adversários. Reparem nesse lance. Escanteio para o Flamengo e a bola fica com Felipe na ponta. Rapidamente um filme de terror passa pela cabeça do marcador. O que fazer? É uma ginástica. Felipe vai para a esquerda e Rogério do CRB vai junto. Ele volta para a direita e aparece Leandro. De novo para a esquerda e até o árbitro Kleber Gonçalves dança. Esquerda de novo, cruzamento e Henrique perde o gol. Mas valeu o ingresso. E não é só o drible. É Felipe quem cobra a falta para Zinho. Que recebe, segura a bola e toca para Gauchinho de 21 anos. Fazendo o primeiro gol dele como profissional. Pouco tempo depois, jogada ensaiada. Outra falta e Ibsen rola para Zinho. 2 a 0. E já que o assunto é drible, Marcinho do CRB também tem seu momento Felipe. Não só o Flamengo tem Felipe, também no CRB tem Marcinho também que tem habilidade. Com medo das faltas, o técnico Abel Braga tira Felipe no intervalo. Sofreu muita falta mais uma vez. Por isso resolvemos guardá-lo. Mesmo assim, com 3 minutos, mais um gol. Diogo. O jogo está fácil. Há até espaço para uma falha da defesa. Henrique dá um presente para Marcinho. 3 a 1. Agora, o Flamengo só pensa... O Flamengo só pensa...